Ele não vai não Olha a mulher Não deixa ele não O outro dia ela contou com a mulher Olha a mulher Olha saiu com o ricadão O outro dia ela contou com a mulher Olha a mulher Olha saiu com o ricadão Ele não vai não Ele não sai, olha mulher não deixa não Ele não sai, olha mulher não deixa não Ele não vai não Nego Mix, gravando tudo ao fim Olha o sumingo, olha a batida Olha o sumingo, olha a batida do forró Olha que ele não vai não, ele não vai não Olha a mulher, não deixa ele não Olha que ele não vai não, ele não vai não Olha a mulher, não deixa ele não Um outro dia ela contou com uma mulher Olha a mulher, olha saiu com o Ricardão Um outro dia ela contou com uma mulher Olha a mulher, olha saiu com o recadão Olha que ele não vai não, ele não vai não Olha ele não sai, olha a mulher não deixa não Ele não vai não, ele não vai não Olha ele não sai, olha a mulher não deixa não Olha que ele não vai não, olha aqui Ele não vai não, ele não sai, olha a mulher não deixa não Ele não vai não, ele não sai, olha a mulher não deixa não Ele não vai não Nego Mix, gravando tudo ao vivo Olha o sumir, olha a batida Olha o sumir, olha a batida Do forró É o menino de papai, é? Olha que eu toquei forró Para meu menino dançar Olha que eu toquei forró Para meu menino dançar Ele falou, toquei forró Para ele balançar Ele falou, toquei forró Para ele balançar Olha o menino, balança no forró Eu quero ver tu balançar No swingado da sanfona Eu quero ver você dançar Olha que dança e forró, olha que dança e forró O swingado do menino dançando forró Olha que dança, que dança e forró, o swingado do menino dançando forró Olha que dança, que dança e forró, o swingado do menino dançando forró Olha que eu toquei forró, para meu menino dançar Olha que eu toquei forró, para meu menino dançar Ele falou, toquei forró, para ele balançar Ele falou, toquei forró, para ele balançar Olha menino, balança no forró, eu quero ver tu balançar No swingado da sanforna, eu quero ver você dançar Olha que dança e forró, olha que dança e forró O swingado do menino dançando forró Olha que dança, que dança e forró O swingado do menino dançando forró Olha que dança, olha que dança e forró O swingado do menino dançando forró O swingado, o swingado do forró O swingado do menino dançando forró Olha o choro do menino Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Gote pra comer batom, e é no chote do sereno A gente ama e as meninas chão Gote pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, olha a sanfona, tá chamando Gote pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, olha a sanfona, tá chamando Gote pra comer batom, é pra comer batom Olha a sanfona, tá chamando Gote pra comer batom, é pra comer batom A safona da chamar, só pra comer batom Agora o patrão de eu canto, o rei do piseiro Sou garoto de programa, né, garoto de programa Quanto mais ela balança, mas mexe com a minha cama Sou garoto de programa, né, garoto de programa Quanto mais ela balança, mas mexe com a minha cama Sou garoto de programa, né, garoto de programa Quanto mais ela balança, mas mexe com a minha cama Pode vim dar, olha que eu tô dando um recado Eu sou um homem que eu não posso ter mulher Já tô doido, porra, a pariga tá sonhando Já tô doido pra me meter no cabaré Sou um garoto de programa, garoto Olha quanto mais ela balança Sou um garoto de programa, garoto de programa Quanto mais ela balança, mais mexe a minha cama Onde o Inés que eu tô dando recado Eu sou um homem que eu não posso ver mulher Já tô doido, porra, a pariga tá sonhando Já tô doido pra me meter no cabaré Sou um garoto de programa, garoto Mais ela balança, mais mexe a minha cama Sou um garoto de programa, garoto de programa Quanto mais ela balança, mais mexe a minha cama Música 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 E a minha mulher me deu duas opções E vai com ela ou derruba a banho no chão Mas comigo não tem reza de amor Corrida e na pista coloquei o protetor E a minha paixão não precisa nem dizer É tão saforró e viu meu cavalo correr E vai, 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 Tome borrão, mais uma lá, Vinícius Bora lá, gente, a rotina e nós tamo junto Edinaldo, encerrado ao rio Vê o patrão, Eric, produto de defesa, tá com nós no borrão Até o fim, bora, Sérgio, cantor, junto, misturado com o Diogo E a minha mulher, de duas opisão Vem ligar, vamos lá, o derrubador do João Mas comigo não tem essa de amor Corrida e na pista coloquei o protetor Vem a minha paixão, não precisa nem dizer Vem a dança, borró, e vem o meu cavalo correr E vai, vai, olha que pode mandar boi E vai, vai, olha que vai, vai, não precisa nem dizer Vem a minha paixão, vai ver Olha o suíço, olha que vai, olha que vai sim Olha que vai, e vai, vai, não precisa nem dizer Vem a paixão, vai ver meu cavalo correr Tão de borró, tamo junto, viu Paredinho do gola tá com nós E de mar do paredão, choradinho, toca aí E que fica aí E vai, vai, olha que pode mandar boi E vai, vai, um, dois, três, esse já foi E vai, vai, não precisa nem dizer Vem a paixão, vai ver Tome porra, e vai, vai, olha que pode mandar boi E vai, 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 um, dois, três, esse já foi E vai, 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 não precisa nem dizer Vem, abro nos teclados, vai, toca pra você Ó meu patrão, petão, lá no Miguel E Bahia tamo junto Ó meu patrão, Betão, lá no Miguel Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me machou de batom Ela tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem uma aliança na mão Tem dor no seu coração O cara é louco por ela E eu também tenho compromisso E eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão E sim amor e paixão Agora já era Agora eu ando perdido Perdido pelas madrugadas Triste, aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que minha mãe já não veio graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela Ela não pode ser minha Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem uma aliança na mão Tem dor no seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão E sim amor e paixão Agora já era Em nome de Eric Produço de limpeza Organização meu patrão Irinaldo e Leite Falou minha amiga Amiga galega Doce Daquele abraço Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me secou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Com um bolso real Me manchou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem uma aliança na mão Tem dor no seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão E sim amor e paixão Agora já era Agora eu ando ferido Pelas madrugadas Teixe aborrecido Pássaros sem casa Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas já não têm sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem uma aliança na mão Tem dor no seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão E sim amor e paixão Agora já era E sim amor e paixão E sim amor A CIDADE NO BRASIL 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 Amanhã, domingão, nós estamos, meu patrão Já andei fazendo aquele forrozão pra galera Um abraço, meu ouvinte Vaqueiro, bumba, eu que derrubo o boi no chão Cavalicadinho, o vaqueiro dá valor Vaqueiro, bumba, eu que derrubo o boi no chão Cavalicadinho, o vaqueiro dá valor E quando sai vaquejada, menino Nós vamos fazer amor É do colinho do vaqueiro morena E é do colo do vaqueiro morena É do colo do vaqueiro morena E é no colo do raqueiro moreninho Meu patrão Antônio Sampaio, a galera do batendo aquele abraço Bora o Dodô, bota pra descer meu filho Nego mix gravando tudo a rir Bora o Pelezinha, a galera do Brega X daquele abraço Vaqueiro bom, eu que derrubo o boi no chão Eu vou ligar que o vaqueiro dá valor Vaqueiro bom, eu que derrubo o boi no chão Eu vou ligar que o vaqueiro dá valor E quando sai da vaqueira da menina Nós vamos fazer amor E quando sai da vaqueira da menina Nós vamos fazer amor Olha que senta É no colinho do vaqueiro morena É no colinho do vaqueiro moreninho Você tá no colo do vaqueiro morena E é no colo do vaqueiro, vaqueirinha Você tá no colo do vaqueiro morena E é no colo do vaqueiro, vaqueirinha Você tá no colo do vaqueiro morena E é no colo do vaqueiro, minha bichinha Olha o swing, olha a batida do forró Olha a pegada Alô meu patrão, Irinaldo e Leite E a galera da Eric Produce Limpeza Em nome da Eric Produce Limpeza E a galera da Eric Produce Limpeza